Economize seu tempo, profissionalize seu trabalho e conquiste mais clientes nas redes sociais com suas publicações. Descubra como se destacar da multidão criando posts, logos e templates de forma descomplicada e prática, mesmo sem ter experiência com design. Alcance um novo patamar em suas redes sociais com publicações mais atraentes. Todo o conteúdo do Design Canva foi pensado e desenvolvido para você aprender a fazer artes bonitas e profissionais de um jeito rápido, simples e intuitivo. Em pouco tempo você será capaz de criar posts para suas redes sociais, vídeos e logomarcas extremamente profissionais mesmo que esteja começando agora. Curso completo com certificado de conclusão. Clica no link da descrição e confira tudo o que você terá acesso ao adquirir o curso. Agora fique com o vídeo. Nesse negócio da gente falando de Palo Norte, como é que é a lenda do Papai Noel lá? Pode ser uma pergunta muito boba, mano. Eu vou me sentir um boss agora, mas como é que é a lenda do Papai Noel no Palo Norte? Não é boba. É sério? Não é boba. Aí, ô, cusão, caralho. Não é boba, não é boba. Existem várias teorias sobre o Papai Noel, tá? Uma delas é... Peraí, peraí, peraí. Olha esse momento. No momento geral agora vai me interessar a atenção. Você entende? Estamos falando sobre o Papai Noel. Papai Noel, broha. Porra, Santa Claus, cusão. Tá, vamos falar sobre o Papai Noel. Tem o povo Sami, que é lá dos escandinavos. São os indígenas da Lapônia, do Ártico. E eles são brancos. Eles têm uma cara um pouco assim, um pouquinho mais indígena, mas são bem brancos, assim, loiros, do olho azul, do olho verde. E eles, a cultura deles, eles andam de trenó com rena, vestido de vermelho. Começa por aí. Começa por aí. E eu tenho um programa no canal off também. E num dos episódios eu fiquei lá com o povo Sami lá. E aí eu tô na barraca com o cara lá e tal. E o cara me conta, assim, tu sabe que a lenda do Papai Noel veio do Sami e tal, inclusive da minha família. Caralho! Não! Papai Noel é bisavô do maluco. É, o cara contou toda a história, assim, tipo, né, que depois popularizou e tal, e tal, e tal. E aí tem outra lenda, tipo, até a dele, e tem a outra lenda que bate com a dele também, que é dos cogumelos, é, o Amanita Muscaria, que é aquele cogumelo do Mario Brothers, sabe? Aquele do vermelhinho? Que, no caso, eles colhiam esse cogumelo em outubro, setembro, outubro, e como ele é um cogumelo com propriedades alucinógenas, eles deixavam esse cogumelo porque ele, se não é seco, ele é venenoso, então eles deixavam eles pendurados nos pinheiros pra secar até o solstício, né? O solstício é dezembro, né? Por isso a gente comemora Natal e coisa, solstício, né? Mudou o sol. Então, até o solstício, eles deixavam secando esses cogumelos no pinheiro. Que, no caso, a gente decora árvore de Natal com aquelas bolinhas vermelhas, né? Cogumelinhos pendurados ali. E a gente bota os presentes embaixo da árvore de Natal. E ali é onde eles crescem, né? Eles crescem vermelhinhos, assim, né? E aí, como ficava... Como, tipo, as casas do Samy ficavam muita neve ao redor, porque eles moram, tipo, em umas cabanas, assim, o xamã da época, que é o curandeiro, ele ia entregar pras pessoas no solstício pra brindar a volta do sol, o cogumelo, alucinógeno... Tem que ficar todo mundo chapadão, a festa do chapadão. É, é. Que, claro, claramente pra ampliar a consciência pra alguma coisa assim. E eles iam e jogavam pela chaminé. Ele vinha com um saco cheio de cogumelo. E daí, claro, não tinha como entrar, eles jogavam nos rostiços pela chaminé. Que vem a lenda do Papai Noel. Vem jogar pela chaminé aos presentes. E, no caso, uma das comidas naturais da rena são o quê? Esses cogumelos. E dizem que as renas se sentiam voando. E dizem que os caras ficavam chapadão e olhavam e diziam... Ah, a rena tá voando ali. Então tem um pouco dessa parte da lenda também, que envolve o Amanita Muscara, que é esse cogumelo. E, no caso, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, mais na Suécia, porque a minha mulher era sueca, então eu aprendi muito da cultura sueca. Decoração de Natal com esse cogumelo, cara. Decoração de Natal, tem Papai Noel, tem não sei o quê, tem não sei o quê, duendizinho. E esses cogumelinhos é a decoração de Natal deles. Então, por quê? E é uma coisa milenar, é um país antigo. Eu vou lá almoçar num restaurante, num prédio de 1200. Desde quando vem isso? Então, alguma coisa tem relacionado também a esse cogumelo.